Como o médico deve abordar aqueles casos de balanites de repetição? Oi, gente! Me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da Cidade Concórdia do Estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos falar como que deve ser manejado e deve ser feita a investigação naqueles pacientes que têm balanites de repetição. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, e compartilhe esse vídeo com seus amigos e colegas. Quando um paciente nupus procura com um quadro de irritação, seja naquela pele do pênis ou na cabeça do pênis, que nós chamamos de glande, esse paciente tem o que chamamos de um quadro de balanopostite, que é uma inflamação causada por alguma coisa justamente nessa região do seu corpo. Como vocês devem imaginar, muitos homens ficam extremamente preocupados com essa situação, pois eles muitas vezes já realizaram diversos tratamentos, já procuraram muitos médicos, e o seu problema ainda acaba persistindo nessa situação. Preocupados com isso, geralmente o que esses pacientes fazem? Acabam procurando o especialista, que nesses casos quem acaba abordando mais isso é o próprio urologista, a fim de avaliar o que está acontecendo com ele. Nessa situação, nós sempre devemos ter em mente que esse paciente deve ser investigado de uma maneira bastante ampla, a fim de tentarmos estabelecer o que está causando as causas dessa balanopostite nesse homem, que tanto gera preocupação na sua vida. Primeiramente, o que deve ser feito? Deve ser realizado um exame físico bastante atencioso para ver se não existem outros locais que estejam com a pele machucada ou com a pele irritada, como axilas, o meio dos dedos dos pés, dobras da barriga, para ver se esse paciente não tem alguma outra condição de pele que possa estar fazendo com que tenha essa infecção, essa irritação no seu pés. Depois, como é que a gente tem que proceder? Primeiramente, a gente tem que fazer culturas e raspar essa pele para ver se não vai crescer fungos, principalmente a cândida, e se não vai ter também infecções bacterianas nessa hora. Quando você realiza isso, você pode, nesse primeiro exame, já descobrir se esse paciente apresenta essa balanopostite por conta de uma infecção fúngica ou alguma infecção bacteriana que esteja causando esse problema. Se esse paciente apresenta problemas de infecções muito repetidas por fungos, você deve também dosar a glicose do sangue para ver se ele não tem um diabetes disfarçado nessa situação. Sabe-se que pacientes que têm um diabetes descontrolado têm uma chance maior de desenvolver infecções fúngicas nessa região do pênis, que, em última análise, podem ser as responsáveis por esse quadro de infecção fúngica causando a balanopostite nesse paciente. Se esse paciente apresenta úlceras ou pequenas feridas no pênis, é prudente que nós realizamos a pesquisa para ver se esse paciente não tem um quadro de herpes nessa situação, que também é um agente causador desse tipo de irritação. Então, o médico sempre deve estar atento para esse tipo de ocorrência. Também deve sempre ser lembrado possível quadro de sífilis nessa situação, principalmente se esse paciente também apresentou um quadro de uma úlcera. E essa sorologia pode ser solicitada no período quando o paciente consulta e após três meses, para excluir completamente a possibilidade dele ter um quadro de sífilis que possa ser o causador desse tipo de irritação, principalmente quando esse quadro vier acompanhado de pequenas feridas na região do pênis. Outra coisa que deve sempre ser solicitada é a pesquisa para tricomonas, que é uma infecção também que pode causar esse tipo de problema no homem. Principalmente se, através da história desse homem, você obtiver positivamente que a sua parceira tem um histórico de corrimento vaginal de muito mau cheiro, com aquele aspecto de peixe podre. Nessa situação, esse homem deve ser investigado para a presença de tricomonas vaginales nessa região do pênis. E casos também, muitas vezes, nós temos que encaminhar esse paciente para um dermatologista, se nós suspeitarmos que essa balanopostite possa ser causada por um eczema. O que é o eczema? É uma irritação na pele que pode ser causada por agentes irritantes, produtos que causem alergia, que fazem com que ele tenha esse desconforto e essa inflamação constante na pele do pênis. E esse teste, quem acaba fazendo melhor, é o médico dermatologista. Se nós suspeitarmos disso, nós devemos encaminhar este paciente para uma avaliação dermatológica nesses casos. E também, nós sempre devemos lembrar que certos quadros de uretrites, que são corrimentos pela uretra, podem causar também um quadro de balanite, balanite circinada, que também se é causada pela clamídia tracomatis, que é um dos agentes que mais causa essas uretrites nesse homem. Se esse homem teve um histórico de uma descarga, um corrimento uretral, essa possibilidade sempre deve ser questionada. E nunca devemos esquecer que, na dúvida, se nós não soubermos estabelecer um diagnóstico ou as medidas que nós estivermos dando para esse paciente não obtiverem os resultados esperados, nós não nos devemos deixar demorar para realizar uma biópsia desse pênis, para excluirmos possíveis cânceres de pele que possam vir a acontecer nessa região. E essa pesquisa é extremamente importante, porque também pode nos dar pistas sobre o surgimento do HPV, que certas infecções subclínicas pelo HPV também podem ser causadas, podem ser causas de essas infecções de peles repetidas nesse homem. Cabe ao médico, através dessa análise completa, tentar estabelecer qual que é o diagnóstico para ver o que está causando essas balanites de repetição nesse homem. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista. Curtam e compartilhem esse vídeo. Deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês. Deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.